Shop Lar, vende eletrodomésticos, tudo que você possa imaginar. Vende no atacado e passa para o varejo com o precinho de atacado. Está fazendo em 4 vezes sem juros, que é uma super facilidade, você pode financiar em até 13 vezes. Com entrada, sem entrada, por o dia do pagamento, tanto faz, Walter. Eu chego aqui comendo com você. Sem dúvida. É isso aí? É isso aí. Maravilha, né? Essa flexibilidade é muito gostosa. Agora, olha, tem que ter uma boa televisão, um bom fogão, uma boa geladeira, tudo isso, gente, tem que ter e tem que ser de qualidade. Olha, por exemplo, esse conjunto de panela marrom. É bárbaro. Além, apesar, quer dizer, além de ser lindo, ele é de tefal inteiro, super existente, tem difusor de calor. Importado. Demais. Sabe quanto sai um conjunto como esse marrom, tá? 4 parcelas de R$ 23,00. Exatamente. É preço de babá, hein? Isso aí. E aí a tua cozinha fica outra coisa, né? Quer ver outro produto que tem aqui, que tá com preço demais? É esse conjunto da Aiva. É o lançamento, esse? É, esse é o NSX 999. Ele é carrossel, 3 CDs, rádio AM, FM. Dublo deck. Dublo deck. Aquela cojanada aqui, você precisa ter um som. Quanto sai? 4 de R$ 268. 4 parcelas de R$ 268. Fax, quer um fax também? Que marca que é esse fax, Walter? Esse fax é Canon, é um fax que tem uma série de características diferenciadas em relação aos filmais que tem aí no mercado. E 4 de R$ 139. Que gostei do preço. Eu adorei. 4 de R$ 139 um fax da Canon. Você tem na sua casa, no seu escritório? Tem que ter. Não só no escritório, a gente tem que ter em casa também. Vamos ver a televisão, vai. Olha, tem duas aqui de 14 polegadas, esta cineral e essa quirei que está do lado, ambas saem... 4 de R$ 79. Ui, que preço legal! 4 parcelas de R$ 79. Ah, mas é pequena, 14 polegadas. Você quer mais? Tem de 20 também. Nós vamos falar da cineral e da quirei também. E da quirei, novamente, 20 polegadas. Quanto sai? 4 de R$ 95. Uau! Qualquer uma delas. Se você quiser cineral ou quirei, 4 de R$ 95. Vem cá, essa cineral, isso é quanto? A cineral de 14 polegadas. Ah, é de 14 que a gente vai dar o preço? Está aqui, ali na frente. Quanto? 4 de R$ 89. Olha, gente, olha que imagem bonita. Que coisa gostosa. Tem tanta coisa aqui, olha. Tudo o que você pensar em eletrodomésticos, o Walter vai ter para você. Repito, do jeitinho que você quiser. Vem aqui e negocie, eu tenho certeza que você vai adorar. Não precisa nem enviar. Telefone, ele entrega na sua casa, você paga na hora da entrega, tá? Avenida Conselho Carrão, 2.813, na Vila Carrão, 218-4285. Shop lá. E abre domingo. Todos os eletrodomésticos na mão, com preço 10. Quer mais?